Este vigilante estava perto da cena do crime, na calçada da rua Conceição, no centro da capital gaúcha. Ele ouviu o barulho dos tiros. Na hora foi uma correria, né? Foi quatro tiros, né? Mas, hoje em dia, com o mundo que a gente vive, hoje em dia a gente está sujeito a qualquer coisa, né? Bruno Dornelis Ribeiro, 24 anos, desceu de um ônibus na rodoviária de Porto Alegre, que veio de São Borja, cidade natal dele, na fronteira oeste do estado. De acordo com os familiares, ele vinha em busca de emprego. Da Tena, segundo informações da polícia, a vítima saiu da rodoviária e estava aguardando o ônibus aqui neste ponto, acompanhado de uma mulher. Testemunhas relataram que um suspeito vestido num agasalho vermelho já chegou atirando. A vítima foi atingida por três disparos e não resistiu e morreu ainda aqui no local. O crime aconteceu por volta das sete horas da manhã. Tatiana e Maria do Santo Silva, 22 anos, que também estava no local, ficou ferida. Ela teria sido atingida por uma bala perdida e não conhecia a vítima. A polícia já analisa as imagens das câmeras de segurança instaladas na região e trata o caso como uma execução. A vítima, ao que tudo indica, segundo informações que nós temos, ela tinha um envolvimento com o tráfico de drogas lá em São Borja e tinha antecedentes. O crime chocou quem frequenta o local diariamente. A gente fica com medo, quem é do interior também não tem tanta insegurança assim. Mas aqui em Porto Alegre não dá para facilitar, né? O pessoal ir para trabalhar é difícil, né? Ninguém respeita mais nada.